Fala aí galera do canal, estamos agora de S10, segunda-feira né, estou aqui na rua que eu cresci, a mãe mora bem aqui assim pessoal, terceira casa Tem aquela tampa ali da KGS aberta ali ó, companhia de água Deixa eu ver se é lá mesmo É bem simples Aí galera, estou aqui, eu vim deixar as garrafas aqui de ontem, a gente estava fazendo uma peixada lá na piscina Aí eu liguei aqui, estou com meia hora aqui ó, não está tocando o som A S10 tem muito lag viu Mas é de dois em dois meses que acontece né Ó, está travada Deixa eu abrir a porta aqui para ver se reinicia A gente está com vinte e quatro mil quatrocentos e vinte e nove Eu acho que vai fazer revisão agora só sabe sei lá quando viu Dois anos, o que é que acontece? Já está com um ano né, um ano e cinco mil quilômetros Se passar um ano e meio eu acho que não acontece nada não Eu vou lembrar ele mais uma vez, se ele quiser fazer E a do Renegade já fizemos a segunda A próxima agora é com sessenta ou três anos Olha lá se eu não passar também Daqui para lá talvez tenha vendido ele né, mas Olha lá se eu não passar Pelo menos vinte e cinco mil quilômetros com óleo Olha pessoal, está travado Deixa eu tirar aqui o pendrive e colocar novamente Ainda bem que pelo menos colocaram couro aqui As primeiras que eu tinha Isso aqui era desse jeito aqui ó Era horrível Acaba com o cotovelo da gente Olha aí pessoal Aí tem esses lag aqui Tem aquele lag do vidro né Você tem que subir, descer Tem aquele ruído do som quando você entra e fica dando uma interferência né Qual é o outro lag que sempre tem, que eu mostrei em um vídeo aí a vocês E hoje é segunda-feira A encrenca foi malhar e foi lá Pela mãe dela e irmã dela veio Ver a menina que nasceu Aí eu fui pegar ali um Um dinheiro para o velho lá do outro lado Passei aqui para deixar essas garrafas logo Logo Aí eu pensei, vou mostrar aqui essa Está bem ventilado aqui hoje ó Aqui é aquele canto que eu fico os domingos aqui ouvindo um som Travada Ah tem aquele do sensor de ré né Você engata Aí ele fica tudo segurando Mesmo quando você tira a chave dela E agora está com esse banho de som Já desligou o bluetooth do celular né Não é isso Ó o volumezinho era para aparecer aqui né Ó Pelo menos aqui está tendência a mudar de música Vou ver Vou mudar aqui de banda Apertando para dentro é o mute Ó Está passando a música e tudo Está com o lag só na Aqui no volume E o som que não está saindo Funcionado Funcionando tudo Tem nem um dia horrível A sombra aqui é top pessoal Cabe o carro aqui de baixo Delícia aqui Aí dia de domingo tem um caldozinho Liga o som aí chiclete com banana A do ilho Mendes A do ilho Mendes Aqui é uma mulherzinha que vende umas revistas né Pescueca, furadeira Quando eu era pequeno ela tinha um tanque Me dava banho Era bom Domingo aquilo não é revista O tempo passa né Ela já está com idade agora E aí Eu vou apertar Quando eu era pequeno Mas lança E aí Desbalança muito, viu? Deu vontade de ir lá no posto Colocar 32 libras Aí ela ficou uma delícia, pessoal Mas aí começa a acender aquela luzinha Não sei se eu vou lá calibrar agora Olha, o som nada Meia hora já Já desliguei, já abri a porta Já desliguei o bluetooth Já troquei de música Já tirei o pendrive Aí link 2 Já tem um 3 Mas ele é muito rápido Muito ótimo, vocês veem, né? Quando ele pega Aí uma vez em dois meses Acontece ou um ou outro Por exemplo, aconteceu agora, né? Lá pra final de janeiro Deve acontecer alguma coisa do vidro aí Se a bateria descarrega Não sei, alguma coisa O sensor de ré E lembrando que nem anda, né? Não sei Andar pouco é ruim Andar muito é ruim Tudo demais e de menos é ruim, né? Não sei se tem a ver Tá aí o galo aí De um pet Do X35 É um A direção mais leve Que eu já andei O acelerador, pessoal É top esse carro A direção é leve Aqui a creche A gente sempre A gente sempre Vem pegar no Siena, né? O menino aí Dez horas Dá só 9h40 Acinei de rejar Pra cá o menino Terra do Sol é pra lá Aqui a direita é reto É aquela avenida da caminhada Pra Lagoa da F1000 Pro centro, né? Fica uns 3km Eu moro ali Uma quadra Onde eu tava ali Filmando Só dobrar pra esquerda Ó, uma preta Não sei se eu coloco 32 libras Aí fica a coisa Vai acesa, pessoal A luzinha amarela lá E um aviso aqui Aí sim Fica uma delícia O carro Está com 35 Eu acho que até 34 Ainda fica meio Acendendo, né? A luz Eu ia dizer Meia dura Tinha até um cara Num grupo Da S10 Falando Rapaz A luzinha não apaga não Aí eu comentei lá Bota 35 Que apaga Um outro comentou Que podia Podia ir lá Na constacionária Calibrar pra baixar Né? Não sei Se isso pode Eu dei o trem Aqui à direita Eu vou até ali A avenida Pra vocês verem A distância que é Eu dei o trem Ali lá em cima Não sei se eu vá lá Pedir pra renovar Minha carteira Pra E Pra E Aqui, né? Tem nem onde o cara Ir sozinho Em segunda, né? Segunda-feira cedo ainda Se tivesse um somzinho Uma gachazinha trio Eu devia ir tentar Eu dei vontade de ir lá Não me arco onde fazer, pessoal Eu parava numa árvore Dessa aqui Lá em casa E Eu acho ruim Que de noite Quando eu vou deitar A cabeça tá zunindo A cabeça tá zunindo Tá cansado, pessoal Não aguento mais nada, não Sou das portas ontem Fez a festa Todo mundo se pressionou Lá na piscina Como eu disse Eu fiz uma peixada O Judas tá de Papai Noel Não sei se eu já comentei, pessoal Tem um Judas ali Eu vou dar o retorno aqui Aí todo mês Ele tá de festa junina De Papai Noel Que é o caso agora Ele tá com a máscara Do Covid Esse Judas Ele tá ali há uns 10 anos Olha aqui a avenida Tem uma caminhada aqui Quatro da tarde Tem água de coco Você já sabe, né? A gente filmou os três Renegade ali dentro Direto tem Tá ali a Galenchoca Aquela pontinha ali Aí direto tem a Casa do Almoço Bernardo Aquelas peixadas lá Galenchim e tal Aí tá o prenda esquerda Bem aqui Mais 10km Tem a casa do Edivaldo Do Escorpião A Lagoa da F1000 Aquele canto Que a gente vai pegar O Mocó Tem muito carro aí De gente construindo, viu? Tá ali aquela SW4 Que a gente sempre lavava Aí tá aqui o bichinho D'água de coco Aí ele já tá por aqui Já Será que tem coco? Aqui abriu agora Um espetinho, né? Eles botam as cadeiras Aqui fora Tem uma espetariazinha Aí, um barzinho Tem coco? Tem, meu filho Tem um? Tá aí, galera Eu vou finalizar Mas se eu não me esquecer De mostrar o Judas Ali a vocês, né? E talvez Talvez o próximo vídeo Eu vou calibrar os pneus Eu mostro o Judas Eu ia levar o coco aqui Mas eu vou me atrapalhar, né? Com o celular aqui na mão Um coco na outra Tá aí Rolê de S10 E bug na central multimídia Até a próxima